A FAO, órgão das Nações Unidas, responsável por políticas e programas nas áreas de alimentação e agricultura, estabeleceu 2015 como o Ano Internacional do Solo. Mas por que, afinal, é tão importante a ponto que se estabeleça um ano onde esse tema vem à evidência, ou tem maior evidência? Para falar sobre esse assunto, o programa Diálogos Sustentáveis tem o prazer de receber hoje o professor doutor Antônio Roque Deschen, coordenador do Núcleo de Apoio à Pesquisa em Bioenergia, e Sustentabilidade da USP. E o professor doutor Reinaldo Bertola Cantaruti, secretário-geral da Sociedade Brasileira do Solo. Eu quero começar agradecendo a presença dos senhores, professor Reinaldo, professor Roque, obrigado pela disponibilidade, por aceitar o nosso convite. Eu queria começar justamente respondendo a pergunta que é tema desse programa, desse episódio. Por que é importante um ano internacional dos solos, na opinião de vocês? Boa noite. É uma satisfação enorme estar no Diálogos Sustentáveis e acredito que o maior tema para a sustentabilidade é o solo. O solo é extremamente importante, o solo é vida. Tudo da nossa vida depende do uso adequado sustentável dos solos. Bom, o solo está no centro de todos os processos que acontecem nos ecossistemas, nos serviços que os ecossistemas nos prestam, eu digo nos prestam em termos de manutenção e preservação da vida sobre o planeta. Então o solo é a essência da produção de alimento, produção de energia, produção de fibras, os serviços prestados pelos sistemas naturais, como o suprimento de água, a manutenção da biodiversidade, o equilíbrio da atmosfera, que hoje está seriamente comprometido, causando o efeito de estufa. Tudo isso depende dos solos. E a falta de sensibilidade da sociedade, dos governos, até das civilizações, levou a ONU a promulgar na sua 68ª Assembleia em 2013, o Dia Internacional do Solo em 5 de dezembro e em 2015 o Ano Internacional do Solo, como alternativa de tentar estimular o debate, sensibilizar a sociedade sobre os riscos do mau uso do solo, dos solos. Agora, quando a FAO determina, quando a FAO promove, ou estabelece 2015 como o Ano Internacional do Solo, é interessante que ela libera um estudo falando de diversas ameaças, falando sobre erosão, sobre contaminação e tal, coisa que muitas vezes não é conhecida do grande público. O grande público tem uma concepção, às vezes, muito simples do solo, achando, inclusive, que é tudo igual. Eu costumo conversar com o professor Roque sobre o tema lá na Exalc, e a gente vê a riqueza que o solo guarda. Agora, quais são os grandes desafios da ciência do solo hoje? Mediante tudo aquilo que se desenvolveu, mediante a necessidade crescente de produção de alimentos no mundo, com esse crescimento acelerado da população mundial, em consequência, essa questão da contaminação que parece se agravar cada vez mais. Na opinião dos senhores, como especialistas, quais são os grandes desafios para a ciência do solo nesse novo milênio? Eu acho interessante que nós, às vezes, estamos olhando hoje, o Arfal tendo colocado o ano internacional do solo. Já tinha definido o dia 5 de dezembro como o dia do solo, mas essa definição do ano é para chamar a atenção, não dos pesquisadores em solo para a importância do solo, mas para fazer com que os pesquisadores, os professores, coloquem ao conhecimento da sociedade a importância do solo, inclusive para a classe política, no sentido de definições de políticas públicas, de manejo de solos nas áreas urbanas e nas áreas rurais. Então, esta é uma característica de que o urbano, ele, numa pequena cidade, às vezes, ele pode ter uma interação com o rural, mas nas grandes cidades ele tem uma colocação muito pequena, uma interação muito pequena com o rural. Ele acha que tudo é produzido dentro do supermercado e já vai direto para a banca. E não tem, embalado, e não tem a ideia de qual é a dificuldade, qual é o trabalho, qual é a demanda técnica para que um produto seja desenvolvido, para que seja aportado no solo, cultivado e levado em qualidade, em condições de sanidade, de riquezas nutricionais. Então, tudo isto faz parte de uma interação da agronomia como um todo, onde o solo é uma das partes do conceito agronômico. Mas o solo é muito importante porque ele é onde se produz comida, é onde nós pisamos, é onde nós vivemos. O solo é parte real da nossa vida. Eu diria que o desafio principal é produtividade, porque expandir, ganhar produção com expansão de área hoje, é impossível. No resto do mundo não tem área. Nós temos áreas para expandir, mas não é recomendável. Então, a questão é produtividade. Então, é como produzir mais por unidade de área com o menor impacto. Esse é o grande desafio. Eu diria que nós temos conhecimento, não o suficiente, mas para resolver todas as situações, mas temos bastante conhecimento na ciência do solo. Hoje, o Brasil é quase líder na ciência dos solos tropicais. Então, acho que nós temos esse conhecimento. Agora, falta a conscientização. Entre o conhecimento e a conscientização, acho que a conscientização hoje, por parte dos atores, produtores, que é as empresas, o agricultor, é o mais limitante, porque sobre o conhecimento que ele recebe do extensionista, do consultor ou por ele próprio, ele coloca a logística, a economicidade na frente. Então, com frequência, a logística, a economicidade bate de frente com o conhecimento e gera as condições de manejo, às vezes, não recomendáveis. E aí vem o desgaste do solo, erosão, compactação. Nós estamos cansados de ouvir falar de desgaste dos solos. Agora, um dos dados interessantes e alarmantes desse relatório é que fala que quase, a gente tem quase um terço das terras produtivas com algum nível de contaminação. Por que isso? Como é que vocês avaliam isso? E, mais importante, existe a possibilidade de recuperação quando a gente fala de solo? Nós temos que olhar duas características quando se fala em contaminação. Tem uma contaminação de resíduos, que você está jogando um resíduo que não deveria ser colocado em determinado lugar, mas nós temos a degradação dos solos, os solos mal cuidados. Solos, normalmente, solos de baixa fertilidade e de manejo intenso e que se degradam com facilidade. Esta é uma necessidade, hoje, que se tem de recuperação dessas áreas. Como foi dito, nós sabemos que nos anos 2050 nós vamos ter nove bilhões de habitantes e todos terão que ser alimentados. Para alimentarmos essa quantidade, nós vamos ter que, não é ampliar a área para a produção, porque as áreas já estão limitadas. Então, nós teremos que realmente ser eficientes na produtividade nessas áreas. E, para isto, o que acontece? O Brasil não pode mais fazer desmatamento para poder fazer plantios. Mas nós temos, hoje, uma série enorme de áreas que foram usadas como pastagens, que nunca receberam cuidados adequados, manejos adequados e que hoje precisam ser restauradas. Então, essas áreas precisam ser recompostas, precisam retornar a sua fertilidade, retornar a sua cobertura vegetal, ter o seu manejo adequado. E o Brasil é um expert em termos de uso de áreas de baixa fertilidade. O maior exemplo disso é exatamente a característica de pós-ano 70, quando se começou a agricultura de cerrados. Os cerrados, antes de 70, eram áreas improdutivas para a agricultura. Ninguém queria uma área de cerrado, estava dificuldade de se produzir alguma coisa. Mas, a partir do momento que se corrigiu a fertilidade dos sólidos cerrados, e atribua-se a isso aos grandes estudos das escolas de Minas Gerais, principalmente no caso de Lavras, o trabalho do Alfredo Scheid Lopes no caso da fertilidade de sólidos cerrados, do Alisson Paulinelli, que foi o ministro que estimulou a formação da Embrapa e o desenvolvimento dos cerrados, com a correção de solos. Uma coisa extremamente simples, o uso do calcário e depois a correção da fertilidade, determinando os elementos que estão em mínimo e nós vamos depois, com o tempo que nós temos que poder comentar um pouco mais, mas sempre lembrando que a produtividade de uma cultura é limitada pelo fator que está no mínimo. Isto é, do pai da fertilidade do solo, de Justus von Liebig, uma lei de 1840, válida para os dias de hoje. No tocante da pergunta, que você fez, eu tenho duas ressalvas que eu fico preocupado. Uma com respeito às cifras, né? Hoje se produzem cifras com uma facilidade muito grande. E, sinceramente, vamos pensar em termos de Brasil, nos dados da Falk, que são em escala mundial, mas fala assim, em tantos milhões de pastagens degradadas. Esses números, não sei de onde que tiram esses números, porque realmente nós não somos falhos em ter essas estatísticas. O nosso censo é de 2006, o que está circulando, quer dizer, já está totalmente ultrapassado, então nós não temos essa medida. Outra é a notícia de impacto, né? Os solos estão contaminados. O professor Rogério, contamina com o quê? Porque se vende, às vezes, ao consumidor que fertilizante contamina o solo. Fertilizante, ele não contamina o solo, ele leva nutrientes. Agora, nós temos bons fertilizantes, maus fertilizantes, fertilizantes com problemas, fertilizantes sem problemas, fertilizantes que são mais naturais possíveis, não tem condição de causar nenhuma contaminação do solo. O uso de agroquímicos, é uma opinião pessoal minha, não existe agrotóxico na agricultura, existe agroquímicos, porque agrotóxico é um contrassenso, ele é tóxico contra a agricultura, é um agroquímico. Se mal utilizado, ele vira realmente um agrotóxico. Mas eu acho que os agroquímicos, inseticidas, fungicidas, herbicidas, podem deixar resíduos. mas preocupa essa estatística, essa notícia de impacto, que sensibiliza mais a opinião pública do que, às vezes, a boa notícia. Por exemplo, se nós verificarmos a safra desse ano, que nós vamos crescer mais ou menos 8% de safra entre milho, soja e arroz. E a área cultivada cresceu 1,9% somente. Nós ganhamos produtividade. Agora, isso não impacta a opinião pública. Impacta a opinião pública que, para ter essa produtividade, o solo ficou desgraçado, desgastado, o solo ficou contaminado. Então, essa contaminação tem que ser melhor explícita. Agora, tomando as palavras de um economista de uma palestra que eu assisti há poucos dias, o pior inimigo da ciência somos nós mesmos, cientistas. Porque nós não levamos o conhecimento ao grande público. E quem leva o conhecimento para ele não conhece a informação verdadeira da ciência. Então, acaba nós julgamos contra nós mesmos. Fabiano, cabe a gente fazer uma colocação, por exemplo, de alguns cenários. O cenário mencionado, por exemplo, do uso da tecnologia de cerrado e uma produção. Mas, se nós não lembrarmos, por exemplo, pós-ano 70, a contribuição da Joana do Berainer para a agricultura, para o combate ao fome no Brasil. a Joana do Berainer trabalhou com a fixação biológica do nitrogênio. A soja é uma cultura hoje que nós estamos produzindo em torno de 100 milhões de toneladas de grãos de soja, mas que em 1970 ela não entrava em nenhum ranking de produção. Nós tínhamos uma pequena quantidade de soja no Rio Grande do Sul, nada no Paraná, nada no Centro-Oeste, em lugar nenhum. E hoje você tem soja no Maranhão, no Piauí, no Tocantins, na Bahia, em todos os estados e com alta produtividade. E uma soja que não usa um grão, uma grama de fertilizante nitrogenado, sem que toda uma fixação biológica do nitrogênio pelos risóbium. Isso é uma contribuição fantástica de uma pesquisa de pesquisadores e de uma contribuição realmente para a produção de alimentos em grande escala e de qualidade. Agora, acho que é importante, inclusive pegando carona na colocação do professor Reinaldo e aproveitando que a proposta do programa é falar justamente com não especialistas, acho que é importante ficar claro que o solo, se não cuidado ou se mal utilizado, ele também perde a capacidade de produção. Qual é o segredo para manter esse solo produzindo e produzindo com qualidade? A característica é que essa é a nossa atividade de professores, de formadores, de pessoas que vão trabalhar com o solo e você tem um bom produtor e um mau produtor, mas hoje o produtor tem que conservar também o material de trabalho dele, ele vive do solo, então hoje essa característica de manter a qualidade do solo ela é levada a sério, mas ele tem que saber que se não tiver tirar uma proteção de água de erosão, as características erosivas, os terraços, não praticar, por exemplo, o plantio direto que é uma prática conservacionista por excelência, ele corre o risco de ter problemas sérios erosivos e mesmo em regiões que já tiveram sérios problemas com erosão, como foi o caso do Paraná, que adotou o plantio direto e que se acostumou muito bem com o plantio direto, de repente, também já nós temos em algumas regiões problemas nas áreas de plantio direto que não estão mais fazendo os contornos para a proteção de água, não o corrimento de água e já estão tendo alguns problemas. Então, a pesquisa não é uma receita pronta, válida para todos, sempre. Ela tem uma demanda contínua e dentro da própria cultura, as rotações de culturas, você tem que mudar o ciclo das pragas, os ciclos de desenvolvimento das pragas que vão estar afetando aquela cultura. Você alterando as culturas, você vai alterando esses ciclos e diminuindo o risco de algumas das pragas. Quer dizer, vai enganando, de certa forma, vai enganando a praga. É impedindo a continuidade e a proliferação em escala que, de repente, pode inviabilizar a cultura. Agora, quando é importante deixar muito claro para quem nos assiste, o que quando o senhor fala em plantio direto, o que o senhor está falando? Traduz isso para o termo. Quando nós falamos em plantio direto, você tinha a satisfação de levar uma pessoa para conhecer a sua propriedade e mostrar como ela estava limpinha, como ela estava capinada, o seu solo todo amostra. Isso era um orgulho para o proprietário dizer olha como eu trato bem, deixo o meu solo limpinho. Só que a hora que você tem uma enxurrada, uma chuva e tem um escorrimento, aquela camada superficial que está sendo arrastada levou centenas de anos para se formar. Então, é uma perda irreparável. Então, isto foi muito forte no Paraná nos anos 70, a ponto, praticamente, de inviabilizar a agricultura no Paraná. Daí, três paranaenses, o Bartes, o Dijkstra e o Nono Pereira, a falar, olha, dessa forma nós vamos valer, não vai ter como continuar. Foram para os Estados Unidos para ver o cultivo mínimo, como manejar o mínimo o solo. E voltaram fazendo a cobertura, mantendo o solo coberto. Então, você vai tendo com uma cultura, mantendo a palha, fazendo o plantio na palha, não deixando o solo à mostra e para que a chuva tenha uma incidência direta e possa escoar e levar, arrastar o solo. E, com isso, o plantio direto foi estabelecido. Hoje, um dos grandes patrocinadores do plantio direto no Paraná é a Itaipu BNacional. Por quê? Porque ela tem que ter proteção de toda os seus entornos de rios, riachos, lagos, para que não chegue o resíduo, não chegue em solo, que estariam ali assoreando os rios e as represas e, com isso, você, de repente, como é que você vai desassorear a represa Itaipu? Seria praticamente possível. Então, é o grande patrocinador das pesquisas e do uso do plantio direto em todo o Paraná. Eu complementaria a definição do professor Roque colocando um componente importante no plantio direto, que é a rotação de culturas. Não existe plantio direto se não houver a rotação de culturas alternância de culturas e existe muito equívoco por aí, porque plantar soja, milho, soja, milho, soja, milho, isso não é rotação de culturas, é alternância de culturas somente. Então, isso precisa ter uma diversidade, para ter diversidade na produção de biomassa, dos resíduos que sobram sobre o solo e gerar quantidades maiores de biomassa, de carbono, que está sendo retirada da atmosfera, menos CO2 na atmosfera e que isso vai ser convertido em matéria orgânica, que é o grande atenuador do efeito estufa. Na realidade, é a matéria orgânica do solo. Então, o plantio direto realmente é um dos exemplos de sucesso da nossa agricultura. Mas, voltando à origem da pergunta, eu acredito que o primeiro passo para um bom ajuste do sistema de produção é conhecer as potencialidades do solo. Então, o técnico tem que orientar o agricultor, o agricultor, tem que ter consciência de quais são as potencialidades do solo que ele tem nas suas mãos para trabalhar. Dependidas as potencialidades, seguramente, a ciência tem recomendações para aquele solo, que não sejam as definitivas, mas tem boas tecnologias, boas conhecimentos que podem gerar boas tecnologias de uso desse solo. e também não se pode generalizar que as soluções são universais em um país como o nosso com tanta diversidade de ambientes, não vamos ter soluções universais jamais. Nós vamos ter muita diversidade de técnicas também para a utilização desses solos. Um bom exemplo é o próprio para o Antidireto. Eu costumo colocar isso como exemplo sempre para os nossos alunos, essa é a história que o Sr. Rock contou. Em 1973, eu era estagiário no Paraná e conhecia as primeiras as áreas para o Antidireto na fazenda do Barro como estagiário. O Paraná era uma grande vossoroca naquela época. Podia se chamar o Paraná de vossoroca. Eles recompuseram o Estado. Realmente foi um programa fantástico de plantio em nível, cordões de contorno. Com o advento do plantio direto, parece que a arma virou-se contra o caçador. Acreditou no plantio direto como uma solução milagrosa que resolvia todos os problemas. Aí, o que eu coloquei no início, a logística costuma preponderar sobre a o conhecimento. Aí veio-se para a variabilidade da logística as grandes máquinas, máquinas gigantescas, cada vez maiores, que não cabem no espaço dos cordões de contorno. Então, é mais prático o agricultor passar o trator de esteira e desmanchar os cordões. Então, o Paraná hoje já está em estado de alerta novamente. Pode ser, por causa do plantio direto? Não, por causa do plantio direto mal conduzido, que não é uma única técnica que vai resolver todos os problemas. Então, existe várias técnicas. O plantio direto é uma delas, mas ela não pode ser desatrelada das outras práticas de controle. Porque o Paraná tem características bem diferentes de outros estados. Tem chuvas de alta erodibilidade e solos altamente erodíveis, de alta erodibilidade. Então, esse binômio faz, intensifica a erosão nesse estado, como em algumas regiões de São Paulo também. Então, as técnicas não podem ser generalizadas. O Diálogos Sustentáveis, hoje falando sobre o Ano Internacional do Solo, vai para um rápido intervalo, mas volta já. Não saia daí. O Diálogos Sustentáveis, O Diálogos Sustentáveis, hoje falando sobre o Ano Internacional do Solo, contando com a presença dos professores Antônio Roque Deschen e Reinaldo Bertola Cantarucci, está de volta. Agora nós vivemos, como os senhores muito bem pontuaram, num país de dimensões continentais, enorme, com uma variedade muito grande de solos, e com um número muito grande de produtores. Nós temos um número, talvez um pouco menor, de grandes produtores, proprietários de grandes áreas, cultiváveis, mas nós temos um contável número também de pequenos produtores. E como fazer essa informação, informação de qualidade, capacitação, chegar a todos os cantos desse país, dentro dessa realidade tão diversa? Ela chega muito fácil. Eu acho que, se tem alguma coisa que o agrocutor quer, é boa informação. informação e considerar que ele não procura, ele procura sim. E ele sabendo que está ocorrendo uma coisa de bom, que está melhorando, ele vai, ele quer, ele quer fazer isso. Ele não quer degradar o solo dele, ele quer produzir bem e quer estar inserido no mercado. Agora é interessante também a gente lembrar o seguinte, a ciência do solo no Brasil é muito nova, é muito recente. Se nós lembrarmos, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Ciência do Solo é de 1947. Então era bastante nova. Antes disso, você estudava nas escolas os solos europeus e os solos americanos. A classificação de solos americanos, a classificação de solos europeia, estudava os tipos de solos de lá, mas não se falava em nada de solos tropicais, nada dos nossos solos. Foi a partir da fundação da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo que se começou o estudo sistemático dos solos brasileiros. E hoje nós temos levantamento de solos, temos mapas de solos, feitos pelas escolas, pelos institutos de pesquisas, pela Embrapa que surgiu depois em 1972 e que tem uma grande contribuição nesse sentido, mas isso provocou uma mudança bastante grande. E também até os anos 50, tomando aí o referencial da sociedade e os anos 50, a mesma formação de profissionais de agronomia era pequena. Nós tínhamos apenas 10, 11 escolas até o ano 50. hoje nós temos escolas de agronomia já chegando perto de 400 escolas de agronomia. E isso também aumenta o número de pessoas com formação que vão levar as informações no campo, aumenta a qualidade técnica de informações para o agricultor. Também as revistas hoje não se focam apenas em revistas técnicas, você tem as revistas técnicas para os pesquisadores, mas você tem um número enorme de revistas nas bancas de jornais e de grandes informações do dia a dia do produtor. Quem é o produtor de maior quantidade de milho, o melhor produtor de arroz, o melhor produtor de soja, quais os problemas, quais os cenários. A Bolsa de Valores ele está acompanhando hoje do campo, ele está com o celular sabendo o que está acontecendo na Bolsa de Nova Iorquia, na Bolsa de Chicago, nas Bolsas Europeias, é dizer, mudou o cenário, é um outro produtor. Temos hoje no Brasil ao redor de 10 produtores, agricultores, que cultivam mais de 500 mil hectares, cada um. Não são pequenos produtores, são grandes, muito grandes produtores. Eu acredito que essa dicotomia pequena e grande produtor, eles têm foco diferente. Acho que os nossos técnicos é que têm que estar preparados a atender as duas demandas. Eu costumo colocar para os nossos alunos, você tem que ter uma ideia que o pequeno produtor, a questão dele é, você tem que focar a produtividade, a eficiência do sistema de produção. O pequeno produtor é ele, ele, a mulher, às vezes aquele gênio inútil, que não faz nada dentro de casa, de vez em quando ajuda, mas ele tem que focar o quê? a eficiência da pouca mão de obra e do escasso recurso que ele tem. Então, são focos diferentes. Eu diria hoje, não sei se o Roque concordaria, eu não sei se vou ser muito pragmático, mas eu diria que nós tivemos uma falência do serviço de extensão brasileiro. Isso aí, podemos colocar nos últimos 15, 20 anos, a extensão brasileira, a extensão rural brasileira faliu. e quem sentiu foi o pequeno produtor, porque o grande tem a sua consultoria, ele tem o seu assessor, ele tem o seu quadro de funcionários tecnificados, agora o pequeno não. Então, ele ficou e o profissional que atende ao pequeno produtor também talvez não tenha esse preparo, esse foco, ele tem que levar um conhecimento para solucionar os problemas dele, mais de eficiência da sua mão de obra do que eficiência do sistema de produção para ter produtividade. Talvez ele com menor produtividade, mas com um produto diferenciado, ele tenha maior valor agregado ao seu produto do que simplesmente ter produtividade a qualquer custo. Então, acho que falta chegar ao pequeno produtor de uma forma mais, não diria, digerida, mais clara para ele das técnicas que ele tem e, infelizmente, nós precisaríamos de uma reestruturação não nos moldes do passado que não cabe mais a extensão que nós tivemos. Nós precisamos de uma nova modalidade de extensão. O pequeno produtor hoje também tem internet, tem telefone, tem celular e também não é alienado, ele não vive fora do mundo, ele não é um ET no nosso sistema, ele está inserido no mundo que nós vivemos hoje. Então, não queremos pensar na volta à estrutura de ACAR, de EMATER de 30, 50 anos atrás. Não é isso. Mas nós temos que ter uma extensão mais direcionada para esse público e não uma extensão assistencialista para não equivocar as coisas também. Não é assistencialismo porque o assistencialismo leva à perpetuação da miséria. Então, enquanto se assiste, mantém ele como pobre que interessa. Eu acho que o maior crime que nós cometemos é pregar a tal da agricultura de sustentabilidade, de sustentabilidade, desculpe, fugiu a palavra, de subsistência. Subsistência. É condenar o agricultor a ficar eternamente pobre, porque ele melhora com qualidade de vida com excedentes. Eu acho que é importante hoje, principalmente no momento crítico político e econômico que o Brasil está, nós verificarmos, por exemplo, que seria muito pior não fosse hoje a contribuição da produção agrícola. Quando se fala no agronegócio, parece que é uma outra coisa, mas o agronegócio é a produção agrícola, é a quantidade produzida e comercializada. E é este cenário da produção nossa, comercializada, que está gerando o positivo. A indústria é negativa, o agro é positivo e nós temos ali o PIB um pouquinho positivo porque todo o agro cobre o negativo da indústria. Se diminuíssemos essa produção, se perdêssemos um efeito nesse agro, nós teríamos hoje uma situação econômica e social muito mais complexa. Dentro disto, também é importante nós lembrarmos que nos anos 60 nós tínhamos uma população rural da ordem de 35% e 65% de população urbana. E hoje nós temos 15%, 13,7% de população rural e 85%, 86% de população urbana. Então, temos muito menor número de pessoas no campo e um aumento muito maior de produção, de produtividade, de eficiência da agricultura. Então, esse é um cenário também que nós temos que considerar de efeito positivo da agricultura. Lembrando que hoje quando se fala na produtividade agrícola do Brasil, o Brasil está produzindo 209 milhões de toneladas de grãos esse ano. Isso corresponde a uma tonelada de grãos por habitante. O Brasil tem um plantel de gado da ordem de 220 milhões de cabeças. ou seja, tem mais gado do que gente. E o Brasil produz 6 mil litros de álcool por habitante. Então, também é uma produção de energia. Esse cenário é um cenário muito... que a população urbana precisaria entender que isso é muito importante para toda a estrutura do Brasil. Esse cenário é isso, essa geração desse excedente de produção que possibilita o comércio externo, que possibilita a demanda de alimentos por outros países que só vai aumentar e a característica muito importante. Só se produz onde você tem solo, você tem água e você tem temperatura. O Brasil tem uma área territorial grande, tem sol e água todos os dias. Então, tem fotossíntese, capacidade fotossintética todos os dias. então tem potencial de produção de alimentos muito grande. O Norman Borg, uma vez proferindo uma palestra na Exalco, foi perguntado como é que ele via o cenário da cana, o futuro da cana no Brasil. Isso em 2006. Ele só tinha visto cana no trajeto de São Paulo para Piracicaba. Eu pensei, como é que ele vai responder? Ele parou, pensou um pouquinho e disse isso. Não existe condições de se competir em produção agrícola com um país que tem a extensão territorial do Brasil e que tem sol e água todos os dias. Agora, o senhor citou quão nova é a sociedade brasileira do solo. Teria que adicionar quão grande é a contribuição da sociedade brasileira do centro do solo para esse desenvolvimento da agricultura. Exatamente. E aí eu queria ir justamente nesse sentido. Apesar de ser relativamente nova, já houve condições, nós já conseguimos mapear toda a realidade dessa extensa e essa grande variedade de solos do país? Já é possível dizer que nós conhecemos os pormenores do solo e da sua capacidade de produção para o país todo, professor? Eu diria que não, Fabiano. Não todo, né? Nós temos algumas áreas como o estado de São Paulo, o estado de Minas Gerais, o estado do Rio de Janeiro com um mapeamento mais detalhado, mais extenso, com maior cobertura e com maior nível de detalhamento, né? Essa, inclusive, foi uma das conclusões finais de uma conferência que nós tivemos em março, que foi praticamente a conferência de abertura do ano internacional do solo, que foi a conferência de governança do solo promovido pelo Tribunal de Contas da União com parceria da Sociedade Brasileira de Ciências do Solo. Foi uma das conclusões que precisava retomar intensamente ao mapeamento do solo, né? Agora, não é um mapeamento mapear por mapear, né? Olhar o mapa, fazer o mapa, olhar para ele, produzir o que dele, tirar que tipo de informação. Então, nós temos que ter o mapa com detalhamento suficiente e com conhecimento, com as orientações, instruções de que informações tirar daquele mapa para o gestor, né? O gestor municipal, o gestor estadual, o gestor federal e o próprio agricultor, né? Isso resultou em termos concretos, nós foi instaurado há poucos meses, a questão de um mês atrás, o programa chamado Pronasolo, que está sendo coordenado pela Embrapa com uma determinação, não foi nem sugestão, foi determinação do TCU, para retomar esse processo de mapeamento de solos no Brasil. Já foi muito intenso, numa escala pequena, numa escala não de grande resolução, algumas áreas com mais resolução, mas foi aquelas atividades que foram caindo no esquecimento, é uma atividade onerosa, né? Hoje tem as facilidades da informatização para a produção de mapas digitais, mas o digital não substitui toda a tarefa de ir a campo, de ter as coletas, é um trabalho oneroso, né? E hoje um dos conclâmeros que tem muito grande dentro da sociedade é que falta o profissional que nós chamamos pedólogo, né? Nós temos um grande número de especialistas em outras áreas, mas falta o pedólogo que é o que se dedica exatamente ao conhecimento da potencialidade do solo, nas suas características, na sua definição de tipo, de classe e na produção dos mapas, né? Então, esse, eu acho que esse PronaSolo ainda vai trazer esse alento também, talvez, aumentar ao máximo essa demanda desse profissional que está um pouco no esquecimento que é o pedólogo. E o que o senhor atribui a essa falta de profissionais? Por que a gente chegou a esse ponto? Olha, eu diria, eu posso, vou dar uma opinião pessoal, não posso falar nem o nome da sociedade, é uma observação pessoal, eu acho que a questão do mapa do solo, o mapeamento, ele acabou caindo no esquecimento, não no esquecimento, mas no, ficou meio obscuro, porque ele sucumbiu em si próprio, porque aquilo que você produz que não tem utilidade, ele é útil, você tem o mapa, mas, o que eu tiro desse mapa? Então, acho que falhou nesse momento de tornar o mapa para o leível, você tem que ler o mapa, tirar a informação, isso o usuário tem que saber que ler, o profissional do INCRA, o profissional da EMATER, os profissionais de consultoria privada, eles têm que saber ler o mapa, eles têm que estar preparados para isso. Então, acho que falhou nesse conjunto, é produzir um produto que se restringiu a si próprio, então, acabou, talvez, gerando pouca motivação. E aí, tem outro lado também que o professor Roque, não sei se ele vai concordar, infelizmente, tem um lado bom, mas tem um lado positivo, a ciência hoje, ela é, é um mundo selvagem, é uma competitividade fantástica, então, hoje, tem que ter um ditado, quem não publica sucumbe-se, como cientista. E, as revistas hoje têm dificuldade, ou têm dificuldade de publicar os trabalhos de levantamento de solos, que não são trabalhos científicos, são trabalhos técnicos. então, falta espaço para esse tipo de produto. E o profissional, o estudante que está se formando, está entrando na sua carreira, como eu vou ser pedólogo, se eu for um nutricionista, se eu for um manejador de solo, um microbiologista, eu vou ter muito mais chance de me aparecer, de me projetar, escrevendo, publicando, então, para que eu vou ser pedólogo? Então, isso tudo são fatores que seguramente vieram a contribuir para, não digo extinção, alguns radicacionistas. Esse escasseamento do pedólogo. O senhor concorda? Concordo, realmente. Agora, nós falamos muito dessa questão do ponto de vista do solo em zona rural. Agora, quais são os desafios também na zona urbana? Porque, afinal, a zona urbana está sobre o solo. E toda vez que se fala em problema de solo, todo mundo olha, às vezes, até atravessado para o produtor rural, como se fosse... Mas a gente sabe que também nos espaços urbanos existem problemas que precisam ser combatidos, sejam eles de mal utilização, sejam eles de contaminação. Na opinião de vocês como especialistas, qual o status atual disso? A nível Brasil, por exemplo. Bom, nós temos algumas cidades, às vezes, comprometidas com aspectos erosivos, né? Quando você tem um solo muito arenoso e não tem a devida cobertura do solo, já que em São Pedro mesmo, uma região muito próxima, nós temos regiões ali que têm casas comprometidas com as vossorocas produzidas pela enxurrada, né? Então, essa enxurrada no campo, a infiltração é maior porque você não tem áreas cobertas, você não tem o asfalto, não tem as calçadas e, de repente, na hora que aquela água se avoluma, ela cria facilmente ali um canal de erosão, canal erosivo. No caso do campo, você tem a infiltração, mais rápida e se tiver o solo coberto, é impedimento do impacto, né? Da gota da chuva com o solo que provoca aquele estorramento e escorrimento do solo. Então, isso é que o solo coberto no campo minimiza o aspecto erosivo. Mas, na cidade, você tem um acúmulo de água de superfície, um volume de água escorrendo e, de repente, a hora que ela cai para uma área aberta, ela é erosiva de fato. Mas seria correto, então, afirmar que a nossa preocupação, a preocupação, o cuidado com o solo na zona urbana é muito menor do que na zona rural? Quer dizer, o cidadão, o produtor rural, inclusive, como meio de produção, tem mais cuidado ou, pelo menos, fica mais alerta aos sinais de cansaço, de escassez do solo do que o cidadão urbano que faz uso do solo da sua forma para os seus fins, mas faz uso desse mesmo solo? O rural tem que cuidar, senão ele perde tudo. O do campo, da cidade, ele não está ali no processo de perda. Mas eu acho que também é uma situação que deve mudar com a própria gestão da água. São poucas hoje as existências, as residências existentes, que têm captação de água de chuva e direcionamento de água de chuva para outros fins de lavagem de calçadas, de drenagem para banheiros e coisa e tal. Mas, hoje, as casas novas que estão sendo construídas, você já tem esse sistema de coleta de água de chuva. Então, isso deve aumentar bastante. A gente vê aqui em Piracicaba, quando você tem uma chuva, aqui na região do Teatro Municipal, a região do da Avenida Independência, da Armando Salles, a quantidade de água. Você já não vende um carro por ali que você pode ser arrastado. Então, há uma necessidade, porque tudo é coberto, essa água corre, ela não infiltra. não tem poder de infiltração. Então, há uma necessidade também das cidades pensarem nesse sistema, porque senão são contínuos, qualquer chuva, pequena que seja, intensa em um determinado momento, ela vai provocar essas inundações constantes. Eu seria até mais pragmático, acho que a questão é mais crítica à conservação de solo no urbano hoje do que no rural. E a conscientização também seria menor. porque, no final das contas, a gestão da sociedade está no meio urbano. Então, é muito mais fácil nós criticarmos o vizinho, que é o rural, porque ele é o submisso. Então, nós o criticamos, mas onde está o centro da gestão da sociedade, que é nos meios urbanos, nós nos acobertamos. Os gestores, os públicos, não se dão conta do estrago que está se fazendo na má locação de loteamentos, nova expansão de novos bairros. Então, isso segue critérios de engenharia somente. Muitas vezes, de urbanismo, mas não vendo a capacidade de uso daquele solo. Então, é notório. Nós vemos a ocupação de essa região de São Paulo, que vocês não estão familiarizados, mas nós que somos de região montanhosa, Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo, as tragédias que nós vimos em Santa Catarina alguns anos atrás, tudo ocupação indevida de espaço não ocupável dentro da potencialidade de uso do solo. agora, a expansão urbana é algo que está sem controle no Brasil, totalmente. E não vai reverter, porque o êxodo rural não vai parar, não tem como parar. Nós vamos ser cada vez mais urbanos. Então, isso vai requerer muito mais das nossas administrações públicas e, infelizmente, ela não está sensibilizada. Elas não estão sensibilizadas. Dizem que estão, mas não estão, porque, na maioria das vezes, sobre a ótica técnica, prevalece o foco do poderio econômico somente, da vantagem, do benefício e vai-se encontrar as potencialidades, as restrições que o solo tem para aquele fim. Da mesma forma que o solo tem restrições para uso agrícola, tem restrições para uso urbano também, sobretudo em termos de topografia, em função do relevo, aterros. Nós vemos aterros, coisas que, para qualquer leigo aqui, era inadmissível. Mas não existe uma fiscalização, não existe controle, não existe... Existem as séries, mas não são seguidas. Então, realmente, acho que a desordem urbana é mais impactante do que a desatenção rural em termos de uso do solo. Em termos agronômicos, dificilmente hoje você fala apenas em conservação do solo. Você fala em conservação do solo e da água. Nós vamos para o segundo e último intervalo do Diálogos Sustentáveis, hoje falando sobre o Ano Internacional do Solo. Nós já voltamos. Música Música O Diálogos Sustentáveis, hoje falando sobre o ano internacional do solo, volta para o seu último bloco. Nós continuamos nossa conversa com o professor doutor Antônio Roque Deschen, aqui da Exalc, USP, e o professor doutor Reinaldo Bertola Cantaruti, que é o secretário-geral da Sociedade Brasileira do Solo. O senhor tocou num ponto, antes que eu queria retomar, o senhor falou sobre essa questão do problema com extensionismo, do suporte técnico, do conhecimento, mas que não é possível a gente retomar ao que era na década de 70, 80. Qual seria, então, o modelo ideal, dentro dessa perspectiva, para atender o produtor hoje? Bom, Fabiano, eu não teria uma receita. Eu achei que é difícil de imaginar um novo serviço de extensão no Brasil. Hoje está sendo difícil até ser professor, porque até alguns anos atrás, e não muito longe, nós tínhamos um estudante passivo, simplesmente que ouvia o que nós falávamos. Hoje ele não é passivo, hoje ele é desligado, ele não tem interesse por nada. Então, nós temos uma outra incumbência. Além de ensinar, nós temos que motivá-lo a ter interesse por aquilo que nós estamos ensinando, que é uma das tarefas mais difíceis. No mesmo caso vem a questão da extensão. Nós temos que ter um extensionista, um profissional, agrônomo, da área agrária, seja qual for a área, que esteja com conhecimento suficiente para levar aquelas informações ao agricultor, sobretudo ao pequeno agricultor, não na forma de, o que nós usamos muito na expressão agrária, dos pacotes tecnológicos. Eu costumo dizer para os nossos alunos que o pequeno agricultor, cada um é um. Às vezes a informação de um não serve para o vizinho, porque ele tem uma realidade econômica, social, cultural diferente. Além de tudo, o ambiente também é diferente, a condição de relevo, de solo. Ele tem uma diversidade de variáveis que ele tem que procurar uma solução para cada situação. Aí eu não tenho nada a ver com a questão solos, não é nada a ver, tem tudo a ver, mas foge um pouco do eixo central da questão do programa. Mas eu acho que nós estamos com outro problema sério, que é a questão da formação dos profissionais. Isso que o professor Roque colocou é um ponto positivo. Nós temos 400 e tantas escolas de agronomia. Mas, infelizmente, a grande maioria dessas escolas formam meramente técnicos sem nenhuma capacidade de criação de soluções. Porque criação de solução você não resolve com prática, com simplesmente o exercício repetitivo de um processo. Você tem que ter conhecimento básico, que eu costumo dizer que chama teoria, para então propor soluções. E, infelizmente, dessas 400, aquelas 10 do passado são as únicas que continuam formando profissional com essa capacidade de levar soluções e não levar técnicas já, como você falou, receita de bolo e se mudar o sentido de rodar a colher na hora de misturar o bolo em croa. Então, a coisa é muito mais intricada, porque acho que nós estamos também com um elo, não é só a extensão. O que faz a extensão é o produto que nós geramos nas nossas universidades, é o profissional. Então, se não tiver um profissional com essa capacidade de levar soluções, não tem nada a ver, mas na maioria das escolas tirou o nome de engenharia da agronomia, virou agronomia somente, e nós somos engenheiros, engenheira para engenhar. Engenhar é propor soluções. Então, acho que nós tínhamos que voltar a esse consenso de sermos, de fato, formados como engenheiros. Agrônomo, engenheiro forestal, engenheiro zootecnista, engenheiro ambiental. Em todas as soluções, um profissional de nível superior tinha que ter capacidade de propor soluções para exatamente levar essa extensão. Talvez não é um modelo de extensão, mas a forma com que ela é praticada. Isso mesmo, professor. Então, nós estamos chegando ao final do programa, mas eu queria antes que vocês dêem oportunidade para que fizessem suas considerações finais, no sentido do que nós podemos esperar da ciência do solo e quais são as perspectivas para os próximos anos. O senhor comentou lá no começo, o senhor também reforçou, da necessidade crescente de produção de alimentos. A população mundial só cresce e nós temos que, cada vez mais, utilizar a área que já utilizamos, tornando-a mais produtiva. Dentro dessa perspectiva e daquilo que a ciência tem permitido, os avanços científicos, o que nós podemos esperar para essa área de ciência dos solos, no decorrer dos próximos anos, das próximas décadas? Eu acho que nós podemos esperar melhorias de produtividade, melhorias de qualidade de produção, mas nós temos que ter uma associação muito grande com a indústria dos alimentos e a agregação de valores. Hoje, quando você diz, olha, o Brasil é um grande exportador de alimentos e bate no peito, dizendo isso como uma grande vantagem, não é grande vantagem, porque você está vendendo uma comódice primária. Você está vendendo uma comódice e vão ser agregados valores nessas comódices, e multiplicado por muitos, sem correr nenhum risco e sem ter nenhuma torcida para que chova, para que tudo vá bem, que o ano seja bom. Então, há uma necessidade de que a gente tenha uma boa produção, mas também tem aí a agregação de valores no nosso processo. Nós vamos ter que ter um crescimento muito grande na área de logística, que nós abordamos diversas vezes aqui na menção, porque hoje também nós temos produções em pontos distantes dos portos, distantes dos canais de caminhamento para o exterior. E muito se perde nesse transporte, muito se gasta para esse transporte, quer dizer, ele encarece a nossa produção. Isso precisa ser melhorado, quer dizer, precisa ser voltado muito mais a atenção para a valorização da produção agrícola. A gente espera que isso seja feito. Mas a ciência, eu acredito que não só essas dez, mas também algumas outras, poderão estar contribuindo conosco, no sentido de desenvolver novas tecnologias, de formar profissionais e atender demandas que venham pela frente. Lembrando que se a agricultura fosse uma receita, todos os anos repetidos da mesma forma, a solução estava feita. Mas não é. Para cada ano nós temos um problema, para cada ano é uma praga nova, para cada ano a hora que era para chover não chove, e quando não devia chover, está chovendo bastante. Então, aí, os cenários de como contornar toda essa problemática, vai exigir sempre a participação do profissional de agronomia para estar colaborando com o país nesse segmento. Eu concordo com o professor Rocha, eu seria otimista. Acho que as perspectivas são boas. Agora, acho que a intensidade dessa melhoria vai vir muito do lado do consumidor. O consumidor tem que ser esclarecido, e aí eu acho que nós, ciência, temos que esclarecer ao consumidor também o que é um bom produto, o que ele deve observar. Não ficar simplesmente com vazios em ideologias somente, mas em conhecimentos concretos. Você vê hoje o consumidor preocupado com o rastreamento do produto, de onde que ele veio, com onde que ele foi produzido, se a fazenda tem características disso, disso e outras técnicas. Então, acho que o consumidor vai aumentar a pressão sobre a qualidade do que nós temos que produzir. Isso é positivo. Sobre a questão solo em si, eu acho que nós não estamos com o conhecimento acabado. Isso nunca vai estar. Mas acho que nós já atingimos um nível de conhecimento que nos dá um certo background para construirmos novas técnicas. Acho que nós temos soluções para problemas que vão surgir, demandas que vão surgir. E, logicamente, que vão ter que gerar novos conhecimentos também. Então, eu seria otimista. Eu acho que nós temos um cenário de que teremos um avanço em termos de produtividade, mas também lembrando que nós temos que ter produtividade, temos que ter soluções para a crise hídrica e temos que produzir com excedente de água e produzindo menos CO2, tendo menos efeito, menos aquecimento global. Então, acho que tudo isso somando, nós temos conhecimento para para gerar algo que venha a ser positivo para o Brasil e para a humanidade. E talvez fazendo um balanço da proposição da ONU, lá em 2013, que seria sensibilizar a sociedade com a questão solo, solos, eu diria que acho que nós podíamos terminar em 2015, não totalmente pessimista, acho que valeu a pena. Nunca se falou tanto em solos no mundo como se falou esse ano. Em todas as escalas, não é só nós falando para nós mesmos. Isso que era a questão, nós fazíamos congresso para nós mesmos, nós falamos para nós mesmos. Então, isso não resolve, nós temos que falar para a sociedade. Acho que houve dois pontos marcantes. Um ponto marcante mundial foi a criação da Aliança Mundial de Solos, que é uma câmara de assessoramento da FAO, no mesmo status da FAO, praticamente, na ONU. Como a FAO faz assessoramento da ONU em termos de alimentos, essa Aliança Mundial de Solos faz em termos de potencialidade dos solos mundiais. E no Brasil, não é uma solução que saiu da sociedade, mas nós influenciamos muito, interferimos muito, foi a conferência governança do solo, que foi realizada pelo Tribunal de Contas da União, porque o Tribunal de Contas da União tem a ver com solos. Mas como eles tratam da governança do recurso público, solos têm a ver com o recurso público. Então, eles fizeram um trabalho fantástico, nós participamos ativamente. E acho que as conclusões estão sintetizadas em uma carta chamada Carta de Brasília, de 27 de março de 2015. Eu diria que não foram as únicas coisas feitas no Brasil. Não foi a única coisa feita no Brasil, mas foi um ponto de relevância, porque um órgão atrelado à cúpula administrativa do Brasil foi alertado que a situação de solo não vai bem. Tem que ter uma melhor, uma ação mais coordenada, principalmente. Uma das conclusões é essa. Existem muitas ações descoordenadas. Existem até normas, regulamentos, mas totalmente desarticulados. Isso precisa de uma melhor articulação. Então, eu diria que o saldo positivo, acho que a ONU atingiu os seus objetivos com o Ano Internacional do Solo, que nunca se falou tanto em solos como se falou nesse 2015, no mundo. A FAO pregou que 90% do que nós consumimos vem do solo. Dentro desse conceito de 90% vem do solo, o agronômico fez um slogan muito interessante nos seus 128 anos de aniversário, com um slogan, a semente da vida está no solo. Então, eu acho que seria muito interessante que nós cuidemos dos nossos solos, conservemos e cuidemos do nosso solo, cuidemos bem do nosso solo, até que ele nos acolha. Porque ao pó voltaremos. Bom, eu queria agradecer mais uma vez, professor Roque, doutor Reinaldo, muito obrigado pela presença e disponibilidade de vocês. Agradeço também a sua companhia. Lembrando que o Diálogos Sustentáveis é um projeto da Exalc, através da Divisão de Comunicação e a TV USP, em parceria com o SESC Piracicaba. O programa, que vai ao ar a cada dois meses, pode ser assistido também através dos nossos perfis nas redes sociais. Acompanhe esses e outros projetos através dos nossos perfis no YouTube, no Facebook e no Twitter. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia, sua participação e até o próximo programa. Tchau. Tchau. Tchau.